O Rocha e o Boi Agora é pra valer, a chapa vai esquentar Com Martins e o Viena Agora é pra valer, a chapa vai esquentar Com Martins e o Viena Agora é pra valer, a chapa vai esquentar Com Martins e o Viena Agora é pra valer, a chapa vai esquentar Com Martins e o Viena Agora é pra valer, a chapa vai esquentar Com Martins e o Viena Não tenho medo de ameaça, não vai nem segurar Somos do Porto da Pedra, a Auto Boa Vista Somos do Porto da Pedra A Auto Boa Vista Somos do Porto da Pedra, a Auto Boa Vista Não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo da ameaça, não vai nem segurar Somos do Porto da Pedra, a Auto Boa Vista É só guerreiro, voltamos na reina Vila e Ará, só sadão e a marinha 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 Antiga, volta muita reina Paraíso, o mundo a pira Paraíso, o mundo a pira Paraíso, o mundo a pira E a favela do Vila Paraíso, o mundo a pira E a favela do Vila O rocha, o rocha, o rocha, o rocha O rocha, o rocha e o rocha